Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de terminados e eu já parti completamente a conta da quantidade de terminados que nós já vivemos aqui no canal são 20 e tais já já sabem como é que estes vídeos são, se não sabem bem vindos ao vídeo da minha lixeira de beleza hoje tenho aqui acumulados de mais de 3 meses que eu terminei até ao fim por acaso não são todos terminados, normalmente são todos terminados até ao fim no entanto como eu fiz vídeos de declutter que se não viram eu vou por aqui também há aqui muita coisa que eu simplesmente livrei-me porque já estava estragado eu já não queria este saco está completamente explodido portanto tudo que é produto que eu já falei aqui muitas vezes no canal eu vou ser breve, portanto vamos falar sobre cada um deles rapidamente se gostei, se não gostei, se voltava a comprar ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, primeiro produto que não é nada novidade aqui no canal o meu shampoo favorito para cabelos claros, loiros iluminados, que é o Kerastase Blonde Absoluban Lumière é um shampoo que deixa o cabelo com luzes mais luminoso, mais brilhante, mais hidratado é absolutamente perfeito, eu gostei tanto deste shampoo, agora encomendei um daqueles grandalhões de 500ml vou por aqui literalmente o dobro deste, portanto vai-me durar um século este é, para mim, o melhor shampoo tipo, que não é propriamente roxo mas que ainda é roxo para cabelos loiros claros depois temos aqui um invoco de toalhitas da Nivea que são as Micellar as únicas toalhitas que normalmente uso no meu rosto são as da Simple, continuam a ser até hoje as que eu mais gosto, as da Simple e as da Ritual também são muito boas também gostei das da Neutrogena mas não eram biodegradáveis, estas eram biodegradáveis eu tenho sempre cuidado de usar toalhitas biodegradáveis no entanto, eu não gostei destas para retirar a maquilhagem do rosto eu sou muito esquisitinha e as toalhitas no geral pá, não são um bom produto tipo, em termos de skin care se formos à cena mesmo não é dos melhores produtos para utilizarmos na nossa pele eu acabei por utilizar às vezes tem que ser mas eu utilizei estas meios detalhamente para retirar tipo swatches da mão as da Nivea gosto muito de água micelar esta preta da Nivea aliás, adoro as águas micelares da Nivea mas estas não achei que fossem fortes o suficiente embora elas retirem a maquilhagem à prova de água e sejam biodegradáveis e pretinhas ainda assim não foram as minhas favoritas isto tem um I Love Paradise Self-Turning Drops as gotas autobronzeadoras da I Love Paradise que duraram tipo um ano gostei muito acho que para quem quer algo suave estas mídias são excelentes no entanto, em termos de cor eu prefiro as da Tenlex portanto, eu tinha tido durante um ano estas gotas de um bom tempo vocês usam literalmente misturam isto com o vosso creme de noite com 1, 2, 3 gotas dependendo da intensidade que querem e no dia seguinte acordam com a vossa pele tipo tratada com os vossos cremes mas também com um glow e tipo um bronzinho bonito I Love Paradise também é muito bom logo a seguir a Tenlex foi o que eu mais gostei de todos os que já experimentei de autobronzeadores para o rosto é claro, um bocadinho mais em goda com o Tenlex portanto, se não quiserem gastar tanto com o Tenlex tem a alternativa do I Love Paradise tem o Medium e o Dark gostei muito do Medium acho que é um bom Medium se aplicarem bastantes gotas fica bastante intenso portanto, gostei não entendo eu prefiro o tom do Tenlex portanto, agora estou com a Tenlex depois temos aqui um monte de produtos que eu me livrei no meu declutter temos Colapop Ultra Satin Ultramatte Lip que estava seco Kylie Matte Liquid Lip que também estava seco este é o Elegal Glaze Lip Paint que já está tipo rançoso em termos de cheio o Vamplify da MAC e de em aspas estes são tudo produtos que eu me livrei este gloss de Revlon estes Melted da Too Faced isto era tudo produtos que estavam já estragados na minha coleção e tive que me livrar infelizmente portanto, vieram aqui parar e este batom da Gerard Cosmetics também que eu mal usei que era o 1995 em colaboração com a Jaclyn Hill usei-o pouquinhas vezes mas teve que vir aqui parar também tenho lápis de olhos completamente secos Kiko Gerler e Rimmel Scandalize o da Rimmel ficou bem pequenino utilizei-o imenso portanto, este até foi um bom terminado Seasley Gloss já está assim mesmo esquisito por acaso, este eu utilizei bastante e acho que em termos de maquilhagem ah, ainda tenho aqui um lápis de lábios da Kylie o Candy K que está todo assassinado está todo partido e portanto, é tipo impossível de utilizar e uma sombra da Stila as Glitter Glow e esta era no tom Sunset Cave que também secou utilizei-o bastante mas secou tudo o resto acho que foram produtos que eu cheguei efetivamente até ao fim já estou aqui a ver uma máscara de pestanas que eu cheguei até ao fim que eu adoro que é a Sky High da Maybelline dá um bocadinho de volume mas acima de tudo dá curvatura e alongamento gostei bem da máscara de pestanas cheguei com ela até ao fim tem este Strobe Cream da MAC que também estava a cheirar a rãs portanto, também tive que ser livrado por acaso a brincar, a brincar também tive que me livrar deste mas eu vim para aqui que eu sei que terminei batons guys, eu ando bem proud de mim ah, tem este pente pote também da MAC no tom eclair que também secou pá, desculpem isto agora parece que tipo 90% dos meus terminados são produtos que eu me livrei mas não acreditem em mim que eu tenho aqui produtos efetivamente terminados um MAC Fix Plus de coco que eu adoro estes tenho sempre em rotação adoro os MAC Fix Plus este vou guardar só embalagem só trouxe aqui para falar nos terminados vou guardar isto para levar para o Back to MAC que vocês devolvem tipo 6 produtos vazios e eles dão-vos tipo um batom já tenho ali mais tipo 3 Fix Plus vazios de outros terminados portanto tipo diferentes cheiros neste momento tenho o de Cherry Blossom mas adoro o de coco normalmente a linha permanente é o meu favorito tenho espumas de banho espumas de banho por acaso eu estou a enquadrar aqui uma espuma de banho tenho esta da Rituals que eu adoro que é a Ritual of Sakura Sensational Foaming Shower Gel com cheio a rice milk e Cherry Blossom quem me saiu aqui no canal sabe que eu tenho uma paixão acolapada pela Rituals posso até nem dir agora e por acaso agora não tenho no meu chuveiro porque é porque tinha boés destes da Lush para terminar mas é tipo é um produto principalmente agora no Natal as edições do Natal deste ano da Rituals são excelentes não ando a comprar espumas da Rituals porque tinha Snow Fairy para acabar eu tinha 550g de Snow Fairy para acabar e estou agora a acabar outro também de 550g também numa edição limitada de Natal que é o Joyful que é da abóbora portanto eu ando só a rodar gel de banho da Lush amo Lush portanto Snow Fairy é tipo a melhor gama que é na Lush e na verdade as melhores gamas da Lush são as de Natal mas Snow Fairy é um referido pá é um gel de banho normal e é caro sim é um bocado overpriced mas pá a pele fica a cheirar tão bem tão bem faz imensos puma rende muito 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 tempo depois tenho uma água termal água termal uma água termal da aveia da marca do Mercadona que é a Dermic Dely Plus esta basicamente eu uso para compasso isto é muito barato já tenho outra comprei no Mercadona ainda não há Mercadona que é ao bem de mim mas por acaso ainda tenho aqui um bocadinho vá vou pôr um bocadinho nas minhas mãos pô se há sério esta é muito barata vocês podem utilizar isto como eu que é entre os vossos passos os vossos cheiros de skincare a pele absorve melhor o skincare se a pele estiver úmida portanto eu normalmente entre os passos vou umidificar da pele com uma aguazinha destas isto é super barato e dura bué isto tem 300ml ser uma essência da Nuxe que me durou imenso tempo dava uma boa hidratação mas não foi das minhas essências favoritas de sempre em termos de essências gosto muito mais por exemplo da Cosrx de Snail Mucin que estou a utilizar agora por exemplo não achei mal tinha um cheiro um bocado intenso a rosas deu uma boa hidratação era um bom passo entre o sérum entre a limpeza e o sérum mas prefiro sem dúvida por exemplo da Cosrx que estou a utilizar agora portanto acho que não vou voltar a ter esta Pimple Patches da Cosrx eu estou sempre a falar disto para borbulhas que têm ponta fora isto é a melhor cena que existe eu uso pimples tipo em borbulhas no corpo usei borbulhas no rosto no queixo em todo lado eu meto isto à noite vou dormir com o pimple Patches colado na minha pele e de manhã eu acordo e tipo o branco desapareceu por completo isto seca completamente todo aquele produto nojento que nós temos nas borbulhas estes da Cosrx são os melhores que eu já experimentei boa da barata e traz tipo 24 se não me engano excelentes e já vou comprar de novo hoje tenho aqui uma máscara de vitamina C da Garnier são aquelas máscaras de hidratação única obviamente isto são aqueles produtos que tipo tem que se utilizar várias vezes para perceber efetivamente a longo prazo o que é que ele faz mas logo imediatamente isto é barato logo imediatamente a seguir a utilizar a pele ficou hidratada e bem luminosa gostei obviamente são coisas baratas e temos que utilizar muito mais do que uma vez para perceber mas assim a priori gostei agora aqui está um produto que vai parar aos meus produtos que me desiludiram e eu infelizmente comprei dois isto é um esfoliante de cor cabeludo à base de ácido salicílico da Inkey List que supostamente ajuda a regular o sebo a produção de oleosidade no cor cabeludo e devo dizer que eu cheguei com ele até ao fim estou agora a utilizar o segundo são bocado por obrigação eu devo dizer que eu não sinto nada com isto eu não sinto que me seque o cor cabeludo e até sinto que no dia a seguir a utilizar isto por muito que eu enxago bem o cabelo e acreditem que eu já tipo enxago bem o cabelo por muito que eu enxago bem o cabelo eu no dia seguinte fico o cabelo meio crespo em termos de sensação parece tipo arbusto eu sei que isto seca um bocado o cor cabeludo mas isto não me seca ao ponto de eu ser menos oleosa passar tipo duas ou três horas o meu cor cabeludo está oleosa outra vez mas o cabelo está tipo seco sugado de brilho e tipo arbustroso tipo poroso é boe das esquisito não gosto deste produto estou a utilizar o segundo comprei dois e não quero desperdiçar mas não estou a gostar devo confessar portanto olhem isto é daqueles produtos que sem dúvida vai para os meus produtos que me desiludiram em 2022 hoje tenho um esfoliante ritual of karma da Ritjosa sabem que eu adoro produtos de corpo da Ritjosa portanto não há novidades aqui temos uma máscara que eu já falei muitas vezes aqui no canal que é uma máscara de argila da E-Cooking que eu adoro acho no entanto que ela seca com alguma rapidez ou seja por ter muito efeito e muito ingredientes naturais eu acho que ela em termos de conservação não é das melhores no entanto eu adoro o efeito dela ela também tem zinco tem argila tem zinco tem niacinamida basicamente ajuda-vos também com até a ácido salicílico se não me engano basicamente ajuda a secar a pele é tipo toda vegan e sem fragrância nem nada tem um preço assim mais elevadito mas funciona muito bem ajuda a remover tipo tudo que é porcaria da pele ajuda com os poros cheios de porcaria e ajuda bastante a secar a pele quando temos que temos que a pele muito oleosa eu normalmente fazia isto naquela altura do mês em que a minha pele está tipo extra oleosa e gostei muito temos refills da Wild para já só encontro dois temos o de porquê que isto não diz? ai eu acho que dizia no próprio do refill bem eu sei que um deles era de Lemon Meringue que era o de edição limitada e o outro não me lembro qual é que era mas bem já sabem que eu adoro Wild tem o meu código de desconto que está eu acho que ainda está ativo o de 25% quando vocês virem este vídeo portanto rita25 para comprarem Wild com 25% de desconto normalmente o meu código só dá no máximo 20% temos agora até dia 5 de dezembro 25% aproveitem se gostam do Wild comprem refills que eu farei exatamente igual com o meu código depois tenho aqui o melhor shampoo seco que existe no mundo portanto não preciso descrever muito mais Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo é literalmente o melhor shampoo seco que existe literalmente limpa o cabelo não mascara um cabelo oleoso e não tapa a luzidade isto literalmente limpa a luzidade e suga a luzidade toda e o cabelo fica a cheirar super bem e dura dias, dias, dias eu sinto que o cabelo fica mais sequinho entre aspas raiz mais tempo com o shampoo seco do que tipo acabou de lavar yeah crazy este sem dúvida que vou comprar agora na Black Friday que eu estou a gravar isto antes na Black Friday certeza absolutíssima que é o primeiro produto que vai entrar no meu carrinho num daqueles packs de dois que cai no look fantastic que compensam super melhor shampoo seco da vida já é o meu segundo e agora vou comprar mais dois porque meu Deus como é que eu sou de descobrir isto este dia depois tenho duas velas tenho uma da Rituals que vinha não sei no que é que vinha era uma do Ritual of Sakura também a mesma linha desta gosto muito das velas da Rituals no entanto não batem as senhoras batem bodywork se eu tenho espalhados pela casa toda e cada vez que a Notine faz descontos vai que ué se vocês tiverem a ver este vídeo antes da Black Friday que não gostarão provavelmente porque este vídeo só vai sair depois da Black Friday mas reparem-se a Notine ainda está com promoção nas velas da Batem Body Works porque estas são as melhores velas da vida esta é de Watermelon Lemonade já é a minha terceira destas a primeira trouxe-me uma amiga de Nova York a segunda comprei eu em Nova York e esta terceira trouxe-me outra amiga de Nova York adoro esta vela acho que para verão é a minha favorita não há velas que batam as Batem Body Works já disse isto 50 mil vezes aqui no canal e volto a repetir-me valem todos os cêntimos e duram meses temos este produto que eu encomendei que foi o Boi da Barate encomendei já não sei se foi na Notine ou na Primor estava a custar tipo 2€ e não custei nada não me senti nada bem também tipo foi boi barato mas às vezes sentimos algo e ele tinha até boas rotações e boas estrelas é da marca Soraya eu não conheço a marca e é o Slim It Out tipo basicamente é um antisolítico era tipo um gel esverdeado que pá em termos de ingredientes pareciam-me super bem tinha aquelas cafeínas da vida e não sei o quê e as centelhas asiáticas aquelas coisas todas boas para a pele e para a pele estar lisinha no entanto isto fazia frio na pele mas tipo um frio que ia até ao osso até no verão eu ficava com frio utilizar isto portanto a experiência era péssima e damos resultados não valia o briolão que se sentia até ao osso portanto pá evitem isto é mesmo mau tenho aqui mais um Wild este era o de carteira que tinha que era o de Jasmine and Mandarin Blossom este é aqueles que parecem tipo um batom basicamente e é em stick utilizei este para viagem assim de carteira basicamente é lá que anda a brilheira basicamente eu levantei para assim e depois era só subir como se fosse um batom pá isto para estar a minha carteira dá um jeitão do caral principalmente no verão foi para isso que eu o levei para viagem tinha uma máscara de uma uno em que utilização de retinol under eye patches aqueles patches para por aqui de baixo de retinol da marca Beauty Pro que é uma marca que eu adoro estes de retinol eu já comprei várias vezes e adoro-os depois tenho imensos produtos de skin care e de maquilhagem misturados portanto olha vai aleatório olha tenho aqui mais um Wild este era o de Jasmine and Mandarin Blossom este é tipo o único literalmente que dá para ver aqui atrás adoro tenho mais ah isto aqui isto aqui é aquelas coisas que às vezes me lembro de fazer aquelas tiras para retirar os pontos negros do nariz isto supostamente faz muito mal skin care specialists desse lado não me julguem às vezes tem que ser porque a sensação depois de olhar e ver os poros sem estar com aquelas pontas pretas é maravilhosa embora eu sei que isto danifica a barreira da pele mas bem de vez em quando é só de vez em quando ok? só de vez em quando mas eu não aconselho nunca depois tenho um Ritual of Sakura aquele perfume de casa que saiu ainda há pouco tempo na Beauty Box e eu tinha dito que tinha terminado um portanto já tenho um para substituir eu adoro estes perfumes de casa aqui uma aguinha daquelas que eu utilizava esta aguinha supostamente há muitos de gente que adora são já de aguinhas da Mario Badesco há malta que adora isto para fixar a maquilhagem mas isto basicamente é uma água hidratante que supostamente segundo skin care specialist não hidrata coisa nenhuma tem cheiros bons por acaso esta era a que cheirava a aloe vera porque eu não gosto e a rosa um peptide moisturizer da Inkey List eu acho que há aqui há dois anos seguidos aqui nos terminados portanto não vou alongar é necessário na minha rotina acho que há para aqui também ácido hialurónico algures da Inkey List também é necessário na minha rotina sempre está aqui cá está ela ácido hialurónico também é constante e está sempre aqui gostei muito sem dúvida que vou voltar a comprar agora tenho o da Neutrogena de noite que também adoro é tipo um creme de noite que eu adoro mas acho que tipo isto entra numa top 3 cremes favoritos de noite e por falar em Neutrogena temos aqui o Hidro Boost gel de água de limpeza gostei boé eu adoro tudo desta linha gel de água eu acho que já falei aqui no canal antes o que eu menos gostei de todos os produtos desta linha eles foram inscritos e mandaram já há bastante tempo acho que foi não foi há um ano mas foi quase há um ano mandaram uma linha toda experimentei tudo adorei tudo o produto que eu acho que não senti assim grande diferença foi mesmo o sérum o creme de noite é o meu produto favorito o creme de dia é excelente e o gel de limpeza era ótimo também limpava bem a pele sem deixar repuxar e fazia boa espuma tenho este Morden de shampoo que epá inicialmente gostei boé depois comecei a achar que era muito pesado para a minha raiz de cabelo oleosa o Morden de shampoo é quase que uma mistura de um shampoo e um condicionador juntos acho que para quem tem o cabelo e a raiz extremamente secos isto é absolutamente divino para mim era ótimo para utilizar nos comprimentos do meu cabelo dava-me um tipo aquela hidratação e aquele brilho ao cabelo maravilhoso no entanto eu não podia chegar a isto perto da minha raiz de cabelo se tem o cabelo seco e eu com o cor cabeludo seco e querem juntar um condicionador e um shampoo juntos o Morden de shampoo ah isto também foi daqueles produtos o Strobe Gel que tive que me livrar no declutter porque é basicamente supostamente era um gel iluminador que está completamente duro portanto esqueçam nem isso já que estou aqui a olhar para a maquilhagem um pacote de Demi Whispies da Ardell são as minhas pestanas falsas favoritas são as Demi Whispies obviamente as pestanas não estão aqui eu acho tantas já estou a partir todas e mando as polis mas trago sempre a caixa para vos dizer quando acabo porque eu vou utilizando uso-as muito temos um spray fixador da Catrice que sinceramente não é um dos melhores sprays fixadores que eu já utilizei eu utilizei-o até ao fim mas muito numa de fixar a maquilhagem mas não senti que fizesse grande diferença não é que sentisse que fazia algo de mal ou de pior mas não sentia absolutamente diferença nenhuma e este era o long lasting gosto mais por exemplo do... por acaso não está aqui há um da Catrice que é o Fix & Glow será que já está na próxima? eu vou vos dizer eu como demorei muito a gravar este vídeo eu já tenho um saquinho dos próximos terminados com alguns produtos tipo não são muitos mas já tenho alguns este já estava tipo too much e eu já devia ter gravado este vídeo para aí há 3 semanas portanto eu já comecei a fazer outro saquinho eu acho que é capaz de estar lá o outro porque logo a seguir a acabar este fui utilizar o outro que efetivamente gosto mais que é o Glow é o que tem umas bobarininhas no próximo terminados há de aparecer esse da Catrice por exemplo que eu gosto imenso e sinto que faz alguma diferença tanto em termos de acabamento como em termos de fixação este eu não sinto de grande coisa um Soap & Glory One Heck of a Blood que é o meu pó compacto translúcido favorito que chegou literalmente até ao fim já tenho mais dois em espera um Brow Ultra Sleem da Maybelline lápis de sobrancelhas da Maybelline que eu adoro em termos de lápis baratos fininhos com precisão é dos melhores tenho também um primer da Kiko que já era boi antigo que era o Kiko Pop Revolution Blurring Primer e era basicamente um primer daqueles tipos de poros que parecia tipo um silicone que vinha aqui e tinha que se ir raspando assim e pondo no rosto fazia um belo deslizamento do grão de pele a Kiko normalmente vai reutilizando os mesmos produtos e mudando o packaging portanto se calhar isto ainda existe na linha deles Blurring Primer não dei o abaixo muito rapidamente tenho um batom da Makelline que cheguei até ao fim não cheguei até ao fim este foi um daqueles dos declutters que cheira mal que é o creme de nude um produto de cabelo que é esta máscara da We Are Paradox que ele veio para a viagem que era uma máscara 3 em 1 que era condicionador máscara de acabamento máscara de reparação e acabamento e finishing cream ou seja quase que pós-banho para ficar no cabelo tipo leave-in máscara e condicionador gostei não mudou a minha vida mas gostei já tenho outro que por acaso saiu no calendário da TV tenho um creme de noite da O'Reilly que eu gostei era um bocadinho pesado para o meu tipo de pele mas gostei gostei em termos de tipo senti que a minha pele estava bem hidratada repulpada não estava com grandes diferenças em termos de textura era no entanto um bocadinho pesado mas até não desgostei era o Aurelia Revitalize Night Moisturizer era assim mais espessinho e supostamente este era anti-idade temos a melhor máscara de rosto de todo o sempre que já é a minha segunda esta é a máscara com o preço mais obsceno que vocês alguma vez vão ver na vossa vida máscara de rosto que é uma máscara de regeneração e literalmente faz uma regeneração tipo em 20 minutos a vossa pele eu uso isto nas minhas noivas isto literalmente esta essa pele glow e luminosa hidratada macia e é interessante porque obviamente há muitas máscaras que fazem este efeito no entanto a maior parte das pessoas que me dá o feedback eu a primeira mandei abaixo quase toda sozinha a maior parte das pessoas que me dá o feedback desta máscara que a pele fica assim durante tipo boi de tempo a pele continua boa não é só naquele dia it's the best sublimares da Chanel sim boi de tempo isto é obsceno este preço é obsceno mas é divina tenho um Paula's Choice C15 Booster que é o sérum de vitamina C ácido ferúlico e vitamina E sérum anti-manchas luminosidade da Paula's Choice que eu adoro este é o segundo neste momento estou a utilizar o da Glow Recipe que tem mais ou menos os mesmos efeitos os mesmos ingredientes eu acho que em termos de textura em si eu prefiro o da Glow Recipe mas em termos de bem eu também não vou utilizar o da Glow Recipe há assim tanto tempo mas em termos de efeitos eu senti que a Paula's Choice fez logo efeitos muito mais rápidos eu vi logo efeitos muito mais rápido que o da Glow Recipe gosto mais da textura sensorial do da Glow Recipe portanto estou a ser um bocado torn acho que eventualmente tenho de comprar este de novo mas vou andar a saltitar porque ainda não decidi qual é que gosto mais uma Revolution o número 3 aquela máscara que é tipo o dupe da Olaplex a da Olaplex também também é o meu macabar fiz um vídeo a comparar esta com a da Olaplex eu vou pôr o vídeo aqui vejam lá para mais informações mas gostei muito da máscara tanto desta como da Olaplex adoro este é o último produto full size depois é só minis falamos rapidamente dos minis este é um sérum de noite da Avant que era caro tipo como tudo da Avant e que eu não achei que era nada de especial lá está como eu já disse várias vezes há coisas da Avant que efetivamente são muito boas e eu já acho que tem coisas excelentes mas depois há outras que são bem overpriced este era um sérum desses que era um daqueles sérums que devia gostar para ir sentir tal euros e que eu não senti que era nada de transcendente era um sérum à base de ácido hilerónico com glicerina e que dava uma boa hidratação mas que tipo não passou muito disso portanto olhem sinceramente tipo a Avant é um bocado para mim hit or miss ok e agora temos aqui vários minis portanto eu vou ser o mais breve possível este que apareceu nos meus favoritos do mês que é o Medicaid Hydrate B5 Intenso que era um sérum de ácido hilerónico intenso da Medicaid que eu amei já experimentei o B5 o clássico o transparente da Medicaid este o Intenso é mil vezes melhor é excelente a Medicaid por exemplo tem preços elevados mas que eu acho que se justificam porque todos os produtos que eu experimentei deles eram divinais temos tipo um mini mini meu da Pixi Glow Tonic eu adoro este produto já tenho tipo mais na casa bem à espera já falei deles várias vezes adoram um bom sérum de luminosidade este Deep Sleep Pillow Spray da This Works que é aqueles sprays de lavandas e camomilas que se mete tipo na almofada para ajudar-nos a relaxar e a adormecer mais calmos eu não tenho problemas a adormecer isto normalmente ajudava-me muito quando era para tipo viagens assim mais longas de avião e eu queria adormecer no entanto eu acho que isto também é um bocado de efeito passivo sinceramente depois tenho um exfoliante de lábios que gostei muito que era da Trifal Cosmetics que é o Sugar Pear normalmente os meus favoritos são os da Lush mas este também era muito bom um shampoo da Sasha Juan que era o Ocean Miss Volume Shampoo que não senti que fazia grande coisa sinceramente it was fine mas nada do outro mundo um sérum de niacinamida da Verso que eu gostei é que estes pequinhos eu passo por eles bueda rápido porque eu não consigo ter grande opinião sobre eles este sérum de olhos creme de olhos da Milky Dressing que mandei num site coreano é uma marca coreana aliás e gostei muito era levezinho ele supostamente ajudava com as manchas ao redor dos olhos eu não senti que fazia grande coisa em relação a isso não sei que ingredientes é que ele tinha por acaso na altura eu acho que vi que era tipo pérolas de seda etc não senti que iluminava ou ajudava a clarear as manchinhas aqui no entanto gostei da textura e dava uma boa hidratação sem pesar aqui por fim o Clarity Cleanse Day Cleanse da marca BB que era um gel cleanser que fazia bastante espuma mas deixava primeiro cheirava a boa limão literalmente parecia limão espremido na pele segundo deixava a pele um bocado ressequida que não é costume comigo ele efetivamente era para a pele boa oleosa com ácido salicílico e willow bark e não sei o que é para ajudar a remover o excesso de oleosidade e a minha pele era bastante oleosa mas ele deixava a pele um bocado ressequida portanto não amei embora eu gostasse do cheiro a limão é um bocadinho intenso e por fim tem este produto que é um dos protetores celulares favoritos dos meus skin care specialists favoritos tipo o Hiram o Hiram de certeza absoluta tenho a certeza que este é um dos favoritos dele e o James Welch já tem a ideia de já ter visto falar disto também e eu detestei é engraçado que tipo sabem quando nós seguimos alguém e as recomendações dessas pessoas normalmente funcionam sempre para nós depois quando não funciona algo para nós nós ficamos tipo a duvidar da nossa capacidade de perceção e foi isso que me aconteceu com este com este protetor solar é um protetor solar do Dr. Dennis Gross oil free reef safe portanto ajuda tipo é seguro para os corais e é sem óleo é SPF 30 e ajuda portanto é supostamente ligeiro e ajuda com rugas e linhas era bueda branco deixava um white cast gigante eu não sei como é que isto poderia ser apropriado para todas as peles porque eu própria que tenho a pele muita clara ficava esqualida com isto e ele diz oil free lightweight e este lightweight não tinha nada era bueda pesado eu sentia uma textura muito gordurosa na minha pele e a maquilhagem por cima parecia que nem tipo parecia que nem assentava parecia que eu tinha uma barreira gordurosa por cima da pele portanto olha é bueda estranho se alguém desse lado já experimentou este SPF digam-me a vossa experiência porque é bueda estranho eu estou farta de hoje falar boas coisas disto como é tipo a coisa mais ligeira de sempre e mais fininha e mais wow e eu tive exatamente a experiência oposta este sem dúvida que é o outro produto que eu vou juntar aqui a este que vão para os produtos que me deludiram é 2022 e pronto é este vídeo espero que tenham gostado foram 51 determinados como sempre eu tentei falar rápido mas não demasiado rápido no entanto há sempre alguém que diz que eu falo rápido demais espero ter sido breve mas concisa e direto ao assunto e que tenham percebido mais ou menos o meu feedback em relação aos produtos obviamente se houver alguma dúvida deixem em baixo nos comentários que eu respondo sempre espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e ver até ao canal e até ao próximo vídeo e aí